Joyeux Noël! Feliz Natal pra todo mundo! E hoje eu vou ensinar pra vocês duas expressões e cinco especialidades de Natal, afinal de contas, hoje eu devia ser Noël. Hoje é Natal! A primeira expressão que eu quero te ensinar é como desejar boas festas em francês. Afinal de contas, hoje é Natal, mas daqui a pouco já é ano novo. Então as pessoas costumam desejar boas festas, que já é as duas coisas ao mesmo tempo. Como que eu faço isso em francês? Eu falo ban-fet, ban-fet, então ban é no feminino plural, ban, mas eu vou pronunciar até o N, ban, ban, e fet, ban-fet, fet, tá bom? O acento circunflexo no E do fet vai fazer com que eu abra o som desse E, e ao invés de falar ã, eu vou falar É, ban-fet, ban-fet, ban-fet. A segunda expressão é completamente fora do comum. Isso porque aqui no Brasil, quando eu falo Réveillon, Réveillon que é uma palavra francesa, significa dia 31 de dezembro, Réveillon. Mas em francês tem um aspecto bem diferente. Réveillon é a véspera, só que é a véspera de uma festa importante, como Natal ou Ano Novo. Então, Natal, pois é, Réveillon de Noël, le Réveillon de Noël é o dia 24 de dezembro, é a noite do 24 de dezembro. E Noël é hoje, c'est le 25 de dezembro. Natal mesmo é no dia 25 de dezembro, d'accord? Então, atenção, então preste atenção, eu posso falar Mas a gente vai deixar isso para um próximo vídeo. Bom, continuando, agora eu falei para vocês que eu ia apresentar para vocês as 5 especialidades de Noël em França. As 5 especialidades gastronômicas de Natal na França. Então, por começar, le fameux, le terrible, le délicieux, para a gente começar, é famoso, é terrível, mas é delicioso. Le foie gras, le foie gras. Vamos ver um aspecto de pronúncia com essa palavra. Foie gras. Primeira coisa que é engraçada é porque foie se escreve O, I, E. E eu vou pronunciar exatamente as outras duas vogais. Então, O, I tem um som de oi, oi, e o E no final eu não pronuncio. Foie, foie, foie. E aí, gra, gra, eu não vou falar esse S aqui no final. Um foie gras, le foie gras. Foie gras, você já deve ter ouvido falar. Tem gente que detesta por como isso é preparado, mas é uma iguaria na França. Vocês que me perdoem, excusez-moi, mas c'est délicieux. Le foie gras é servi en entrée en France à Noël. O foie gras é servido como entrada no Natal, d'accord? Deuxième especialité, les huîtres. Huîtres, huîtres. E aí eu faço a liaison, ou seja, que eu grudo a palavra les com a palavra huîtres, porque uma termina com uma consoante e a próxima começa com H. Eu costumo falar pra vocês que eu grudo quando começa com uma vogal, mas muitas vezes quando começa com H eu também vou grudar. Não é uma regra geral, não é sempre que começa com H que eu grudo, mas aqui eu vou grudar. Les huîtres, les huîtres, les huîtres. Essa é uma ótima palavra pra você treinar U e R em francês. Huîtres, les huîtres. O que é isso, Elisa? Ostras. As ostras também fazem parte das especialidades de Natal na França. Aliás, na minha família não tem Natal sem huîtres. E é pas de Noël sans huîtres. Vocês devem estar achando tudo isso bem nojento, porque eu sei que tem gente que é super contra a foie gras, super contra a huîtres, mas o que mais é uma tradição na gastronomia francesa de Natal? Eh ben oui, nous avons la d'inde farcie. La d'inde farcie. Como eu pronuncio isso? Primeiro, lembre, i-n, eu vou abrir um sorriso. D'inde, d'inde, d'inde. E eu anasalo o som sem marcar o i. La d'inde farcie. O que significa farcie? Recheada. Então é peru de Natal, la d'inde farcie, recheado. De quê? Normalement avec des marrons. Normalmente a gente recheia o peru de Natal na França com castanhas portuguesas, que em francês se chama marron, marron. Como a cor, marron, de marron. La d'inde farcie au marron. D'inde farcie au marron. Hum, c'est vraiment délicieux. Puis, por terminer, bien sûr, le confit de canard. Le confit de canard. Esse é um prato típico francês. Em muitos restaurantes franceses você também encontra le confit de canard. Lembrando você que o T, S ou D e S no final das palavras eu não pronuncio. E por isso eu falo confit, confit. E eu não falo confit, tá? Confit de canard. E eu não falo canard, mas canard. Le confit de canard. Vamos terminar esse banquete. Porque eu não sei vocês, mas eu comi demais ontem e hoje. E a gente vai terminar esse banquete les gourmands. Para aqueles que são formiguinhas, como moi. E nous avons la bûche de Noël. La bûche de Noël, essa é uma sobremesa típica de Natal. Aliás, ela só existe na época de Natal. Nas outras épocas do ano é impossível você comprar uma bûche. O que é isso? Bûche de Noël parece a forma de um rocambole. Mas na verdade é tipo um bolo congelado. Bolo meio sorvete. E tem uma forma de tronquinho. Um tronco. A gente chama isso em francês de une bûche. E por isso chama um tronco de Natal. Une bûche de Noël. Que existe de vários sabores. Bom, agora me conta aqui nos comentários, en français. Qual dessas iguarias você não comeria de jeito nenhum? E qual você tem muita vontade de comer? Racontem-me aí, se em baixo, nos comentários. E eu vos souhaite de très bonnes fêtes. Bisous. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!